Bom dia, amores! Dia seguinte, vou pro salão daqui a pouco, né? Vai ser meu primeiro dia. Vou arrumar aqui, eu vou com essa bolsa da Guedes. A casa, gente, tá uma bagunça. Ontem eu cheguei lá da loja, eu nem mostrei pra vocês o que eu comprei, vou mostrar depois, tá? Mas eu cheguei passando mal. A gente parou pra comer e aí a gente comiu uma comida mexicana. Cara, me fez tão mal, vocês não têm ideia daquela comida. A Lara tá ali se arrumando pra ver a escola também, tá tomando o café dela. E a comida me fez muito mal, que eu cheguei e quis deitar, sabe? Fiquei deitada. Até anoitecer, até hoje, o dia seguinte. Só tomei banho. E agora eu tô preparando aqui minhas coisas, eu vou levar as coisinhas pro salão e vou mostrar lá pra vocês, porque senão não vai dar tempo. Vou arrumar minhas frutinhas, ó. Aqui tem mamão, que eu vou levar na vasilhinha. Tem mamão, tem kiwi, tem morango, tem iogurte natural. Eu vou levar minhas coisas. Só de almoço, gente, que eu nem sei o que eu vou fazer, porque eu não fiz marmita. Eu não sei nem se lá tem micro-ondas, pra falar a verdade. Eu esqueci de perguntar, então hoje eu não vou levar almoço, comida, sabe? Vou levar pão, enfim, vou me virar. Fruta, suco, não sei. Vou me virar com as minhas coisas, vou levar uma garrafa d'água também. Tô arrumando aqui na pressa, porque eu tenho que estar lá às nove e eu vou ter que lavar aquela loucinha. Ele tem bem pouquinho, mas eu vou lavar. Pra quando o John tá chegando o trabalho, ele começar a fazer a janta. Se não, eu vou chegar tarde, né, gente? Eu não sei até que horas que eu vou ficar lá. O salão fecha às sete. Mas eu não sei se eu vou ficar até fechar. Eu não sei, hoje é meu primeiro dia, vocês vão descobrir tudo junto comigo. Me arrumei correndo, lavei louça, correndo, fiz tudo correndo. Mas a moça do salão, ela acabou de me ligar e falou que não conseguiu comprar a mesa pra mim ontem, né? Porque ela tá sem mesa lá. E aí ela não conseguiu comprar a mesa ontem, porque foi domingo, tava tudo fechado. E aí ela tá indo lá agora. E aí ela falou assim, que acha melhor eu ir pra lá depois do almoço. Achei ótimo, né? Claro. Que eu vou conseguir arrumar minha casa, terminar de arrumar minha cozinha. Eu tava separando aqui umas coisinhas que eu vou levar. As comprinhas, gente, que eu fiz ontem, tá dentro do carro. E aí lá no salão eu mostro pra vocês. Mas eu peguei lenço umedecido. Ó. Lencinho umedecido assim. Porque eu vi uma dica super legal. Inclusive, se você for nail design, sabe o sugador? Que suga o pó, a gente pode colocar o lencinho por cima. Que aí fica com um cheirinho bom. Porque ele exala, né? O cheirinho. E abafa o pó. Achei uma ideia super legal. Então eu tô levando esse aqui que eu comprei ontem. E o meu álcool. Porque o meu tava só um restinho. Aí eu comprei um álcool novo, ó. Ele é 70%. Enfim, é isso. Então eu vou até trocar de roupa, gente. Pra eu não me sujar. Porque eu me conheço. Já tava até maquiadinha, ó. Arrumadinha. Mas eu vou trocar de roupa, então. Vou colocar uma roupinha de casa. E vou arrumar minha cozinha. Olha a situação que tá. Então eu vou arrumar minha cozinha. Oi, amores. Algumas horas se passaram. Tô pegando aqui minhas coisas porque eu já estou saindo. Que nervoso. Enfim, faz parte. Tô indo agora pro salão. A moça acabou de me ligar. E falou pra eu ir já. Já tá com a mesa lá. Ela comprou. O montador também já foi montar a mesa. Então. Ui, tá tudo certinho, gente. Eu só tô indo lá pra arrumar minhas coisas na mesa, né. Os esmaltes. Essas coisas assim. E vou passar o dia lá. Tá? Apesar de não ter cliente. Não ter nada marcado. Mas eu vou passar o dia lá. Porque se aparecer alguém assim de última hora. Eu já vou tá lá. E aí ela pediu. Perguntou se eu podia ficar. Eu posso. Então, ó. Abri o carro aqui. Tô indo lá agora. E se aparecer tanto de unha quanto de cabelo. Porque eu também faço cabelo, né. Eu vou... Vou tá lá e vou poder atender. Então é isso. Peguei meu lanche. Peguei minhas coisinhas. Não tô levando almoço. Peguei fruta. Peguei pão. Porque eu não sei como é que vai ser, né, gente. Lá. Mas eu peguei aqui algumas coisinhas. Pra eu poder comer. E vambora, vambora. Tô animada. Ansiosa, animada. Tô nervosa. É um misto de emoções. Amor, eu cheguei aqui no salão. Vou gravar pra vocês agora. Arrumando a mesa. Tô arrumando aqui já. Vou começar a colocar minhas coisinhas. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses potinhos aqui pra eu colocar os meus pincéis, tipo assim, tá vendo? Porque eu não tinha, lá em casa ficava tudo jogado, então comprei potinho. Aqui tem mais, ó. Organizador, toalhinha. Eu vou arrumando aqui na mesa e mostro pra vocês. E esses organizadores é pra eu colocar os meus gés aqui nessa gaveta, tá vendo? Eu coloquei assim por enquanto, mas eu quero colocar dentro dos organizadores, ó. E esse aqui vem três organizadores. Então vai ficar tudo bem certinho. Por enquanto não tem nenhum cliente, eu tô aqui só arrumando minhas coisas e vou passar o dia aqui. Gente, o salão é a coisa mais fofa, tá vendo? Ela também não tem cliente marcado pra cabelo, mas se o telefone tocar, alguém quiser marcar, eu vou estar aqui e vou poder atender. E ainda vou arrumar essa parte aqui de esmalte. Esse aqui são os meus esmaltes em gel. Vocês podem ver que tá bem bagunçado, que eu só cheguei e coloquei, né, pra tirar da caixa. Mas eu vou arrumar por cores. E esses aqui são os esmaltes dela, do salão. Eles não são em gel, mas ela falou que tem muita gente que pede esmaltação comum também. Cutilagem e esmaltação comum. Então, ela tem esses aqui, ó. Tá vendo? Dessa outra marca, mas eu vou testar. Aqui tem mais, então eu vou organizar os esmaltes do salão. Esse aqui vai ser meu cantinho, né? E vou organizar os meus também. Aqui tem a cadeira. Ó, meu espacinho vai ser esse aqui. A mesa é bem legal, tem muita divisória. Mas aqui tá em construção ainda. E tem aquela prateleira que eu penso em colocar umas decorações, umas coisas bacanas. Então, vamos começar. E esse aqui é meu esterilizador. Que aí tá com algumas coisinhas aqui dentro, que eu vou começar. A tirar agora. Ó, amores. Coloquei aqui meus pincéis. Eu tô com o meu carrinho ainda cheio de coisa pra trazer também, pra comprar. Por enquanto eu tô usando esses aqui. Aí aqui eu vou colocar umas lixas e meus preparadores. Que é coisa que eu uso mais. Aqui tem algumas lixas também. Tem essa pinça aqui pra curvatura. Tem pincéis, palitos. E assim ficaram os esmaltes, ó. Esses aqui são esmaltes tradicional. E esses aqui são os esmaltes em gel. E aqui tá a minha baguncinha que eu vou arrumar agora. Essas coisas aqui, ó. Oi, meus amores. Muitos dias se passaram. Quase... Sim, uma semana depois. Exatamente ontem fez uma semana. E acabei não gravando pra vocês, gente. Mas é a galera lá do Instagram, fio. Tô lá no salão. Tô trabalhando. Já tive alguns clientes. Hum. Tô tomando meu café, inclusive, pra me arrumar. E ir pro salão. Lara tá aqui tomando o cafezinho dela. Oi, gente. Tô aqui tomando meu café também pra ir. E finalizar o vídeo, gente. Eu tô adorando estar lá no salão. Muito bom. Além de dar as unhas, né. Eu também tô fazendo o cabelo. os cabelos lá. E eu tô adorando. Essa vai ser minha segunda semana. E é isso. Hum. Vou finalizar o vídeo. Vou terminar de comer. Vou finalizar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Na sexta eu quero gravar um vídeo pra vocês de rotina real, sabe. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Tá bom? Acho que vocês vão gostar. E depois também quero gravar uma rotina da Lara. Indo pra escola. Às vezes aos finais de semana que a gente sempre dá uma passeada. Mas é isso. Um super beijo e tchau, tchau. Dá tchau, Larinha. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.